Desde o princípio nos amaste, e esse amor tu expressaste, como um presente lindo e eterno. Um, apenas seis dias criaste, o mundo e tudo que existe, mas o sétimo foi especial. Um, apenas seis dias criaste, o mundo e tudo que existe, mas o sétimo foi especial. Um, apenas seis dias criaste, o mundo e tudo que existe, mas o sétimo foi especial. Um, apenas seis dias criaste, o mundo e tudo que existe, mas o sétimo foi especial. Um, apenas seis dias criaste, o mundo e tudo que existe, mas o sétimo foi especial. Um, apenas seis dias criaste, o sétimo foi especial. Um, apenas seis dias criaste, o sétimo foi especial. Um, apenas seis dias criaste, o sétimo foi especial. Um, apenas seis dias criaste, o sétimo foi especial. Um, apenas seis dias criaste, o sétimo foi especial. Um, apenas seis dias criaste, o sétimo foi especial. Um, apenas seis dias criaste, o sétimo foi especial. Um, apenas seis dias criaste, o sétimo foi especial.